Voltando um pouquinho antes, você sempre gostou de nadar ou foi uma escolha a princípio dos seus pais, meu filho precisa aprender a nadar, ou você quis e desde sempre gostou? Na verdade eu adorava futebol, jogava muito bem futebol, meu primo mais velho jogava e eu me espelhava muito nele. Mas o que acontece? Era uma cidade do interior, onde não tinha incentivo, com professor e tudo mais, e aí eu encontrei num clube que eu aprendi a nadar, por quê? Porque meu irmão mais velho tinha asma. Então ele entrou e no interior é o seguinte, um entra, entra todo mundo. É a mesma coisa quando nós ficávamos doentes, nós éramos em seis irmãos, punha tudo num quarto e ficava todo mundo lá com catapora. E acabou, né? Trabalharam só. E aí com 11 anos, e eu comecei tarde, comecei a treinar natação, porque eu via lá o treinador super motivado e tal, e meu irmão foi treinar também. Esse da de asma começou a treinar. E aí eu fui na balada dele, aí ele parou e eu continuei nadando. Tchau.